Olá pessoal, esse dia aqui, esse vídeo que você está assistindo agora é dia 20 de novembro, dia da consciência negra, dia para pensar sobre questões raciais, vai de ter a consciência racial para uma sociedade mais justa, qualitária, construir ao mundo da sociedade com um senso de justiça social, ou bem comum das pessoas negras, da comunidade negra, e assim todos possam viver em harmonia. Então, eu vou indicar meu próprio livro, que é A Parábola do Antirracismo. Meu livro, esse livro que eu escrevi, liguei esse ano, em 2004, esse livro pela Gióster, editora da Gióster, eu liguei esse livro, A Parábola do Antirracismo. A Parábola do Antirracismo é uma ficção que fala sobre a luta e a ceseira de gerações. É a exata parte da sinopse da Bíblia do Antirracismo. Eu escrevi esse livro em apenas 4 dias, esse livro que eu escrevi muito rápido, mas tinha muito conteúdo na minha cabeça, já tinha criado, esquemalizado o que ia ser falado, a história, como vai rolar, e aquele esqueleto, eu preparando tudo, preparando tudo, o esqueleto, tudo, os personagens, tudo, e aí foi rápido escrever esse livro em 4 dias. A sinopse do Divers... É, 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 é esse, é esse aí. É o seguinte, a sinopse desse livro aqui, da Parábola do Antirracismo. Na história da humanidade, em contexto de opressão, o negro surgiu 4 entidades, para iniciar as raças. A militante e os simpatizantes, são entidades que engajam na lutante racista. Reacionário e a diferente, são entidades que se esforçam para impedir o avanço do antirracismo, julgando-se em algo que pode tirar a estabilidade social. Um caminho para a implantação do comunismo em proporção global. A luta e a resistência negra. Boa leitura. É, é isso aí. Para você pensar de modo antirracista, lê esse livro aqui que eu escrevi. Vai resumir muita coisa do movimento antirracista, se você entender como é a luta antirracista. Uma forma de ficção, de 4 entidades que todos podem ler. Esse livro se faz apontamentos diferentes de outros autores negros. Eu não termonizo pessoas de outras, de outras, diferentes, visões políticas. E nesse livro, isso quer dizer, que eu estou falando agora, esse livro aqui, que eu estou falando agora, até as pessoas de direito também são contempladas nos ciframentos no livro. Isso quer dizer que eu escrevi algo diferenciado, algo muito bom. Coloquei diferenças, até de uma autora negra também, autora cristã também, alguma coisa cristã, um bloqueio também diferenciado. Deixar o livro bem diferenciado. Por favor, de todas as pessoas negras, inclusive negras cristãs, cristãs, negros de direito também, entre contemplados. Assim, vai ser um pensamento, consciência racial realmente, antirracista de verdade. que não seja apenas, um grupo específico, um grupo específico, um grupo esperto, ideológico, partido, político, partidário, presidente. antirracista de verdade. Então, presta-te, esse dia, da Constituição Negra, dia 20 de novembro, Leia, Parábola do Antirracismo, meu livro, que eu publiquei, esse ano, em 2024. Eu sou autor desse livro, eu sou o John da Silva Cavalho, autor, da Parábola do Antirracismo, para você conhecer, bastante, sobre o antirracismo, de uma forma de história, de uma ficção, e usando figuras, de linguagens, de figuras, para entender, a luta antirracista, durante gerações, passado, presente, e no futuro. Então, obrigado, que assiste até aqui, esse vídeo, esse livro, estará, está, na verdade, está, no link, na descrição, para comprar, na Amazon, esse livro, vende na Amazon, compra esse livro, na Amazon, e assim, você vai, aumentar, a sua consciência, a sua consciência, racial, você vai, aprender, sobre questões, sociais, de maneira, edificante, e produtiva, para o nosso, mundo, do nosso universo. É isso aí, obrigado, o problema do canal é, Jogue Game, para a Glória de Deus, e ser o problema, do canal, obrigado, pela audiência. Se você gostou, desse vídeo, dá um like, se inscreve, e ativa, o sininho, para me acompanhar, no YouTube, na tela final, você pode continuar, assistir, os meus vídeos, aqui, no canal, no YouTube, нуoro, Tchau, 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 Legenda Adriana Zanotto